opa vamos lá vamos continuar aqui o nosso script de categorização agora eu tenho que pegar esses valores pegar lá no banco de dados tudo aquilo que é todos os logs que não tem categoria e um por um eu preciso ir encontrando aqui categorias para eles e atualizando lá então vamos fazer isso a gente vai fazer assim cats é igual a dbquery select asterisco from categories logs é igual a dbquery select asterisco from log where a log lá está singular ou está plural log muito bem qual é a categoria is no desse jeito for log in logs e vou dar só um pink log aqui só para gente ver então entrou todos aí que legal muito bom então for log in logs for k aqui em cats e aqui eu vou precisar de expressão regular e o módulo de expressão regular do python tem um método match olha aí que legal veja lá ele testa se a expressão regular da match ali e aí para isso eu preciso colocar ponto asterisco no começo no começo e no fim se a minha expressão vai estar no meio da string né e aí como vai ser sempre ponto asterisco no começo eu não vou colocar isso na tabela eu vou fazer o código fazer isso aqui para mim então aqui eu vou fazer assim para cada uma das categorias a expressão regular vai ser igual a ponto asterisco eu vou fazer assim para cada uma das categorias a expressão regular vai ser igual a ponto asterisco por cento s ponto asterisco cat e aí em catégories é o 0 1 cat desse jeito tudo bem isso aqui vai montar para mim a expressão regular com o valor que está lá dentro aí eu faço assim if re.match a minha expressão regular em log em log quais são as colonas aqui id window então é log um cat log e esse print log eu vou tirar daqui e vamos testar olha lá olha lá olha lá deu match tá vendo eu tava numa janela do console aqui e ele deu match nessa expressão aqui falou para esse maluco está codificando tá vendo quando eu tava na janela do workbench ele também deu match em codificando e só deu match em janelas de console vi e workbench legal então quando for esse o caso ao invés de imprimir eu tava imprimindo aqui só para né ter certeza do que eu tava fazendo db.query db.query logsec category e igual a 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 jeito. E aí, quando der o match em algum, a gente vai fazer assim, olha só, match igual a false, match igual a true, if not match, link log. Então, ele vai imprimir para mim, quando eu executar, tudo aquilo que não deu match, olha lá. Tipo, fiche console, python console, tudo isso aqui, ele não conseguiu encontrar o que era. Então, vamos inserir aqui registros para essas coisas. Aham, fiche, console, eu vou dizer que é coding. Estou no fiche, não sei o que eu estou fazendo, mas provavelmente é coding, a chance é muito grande. Python, vai ser coding, com certeza. Python console coding. O que mais? Ah lá, pesquisa Google, Google Chrome. Search. Sei lá, né? Search. Pode ser que eu estava trabalhando também, mas não dá para saber. Stack Overflow, Google Chrome. Stack Overflow, Google Chrome é coding. Ok. Está lá. Vamos rodar de novo. Muito bom. E olha, agora está sobrando coisa aqui que ele não encontrou, não sabe o que é. Então, eu vou fazer o seguinte, se tiver Python no título do Google Chrome, eu vou supor que eu estava codificando, legal? Eu não precisei de ponto asterisco no começo, né? Eu fiz para não precisar. Python ponto asterisco Google Chrome é coding. Que mais? Aqui Python, isso e aquilo, Python, isso e aquilo. Se tiver MySQL e Google Chrome, eu estou trabalhando. Codificando. É, coding. Codificando. 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 Se tiver do SystemG, blá, 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 Codificando. Então, SystemG e Google Chrome. Opa. Coding. E você entendeu a ideia aqui, né? Aqui tem, por exemplo, olha só, uma pasta que é compartilhada comigo e com a minha mulher. Tá vendo? Então, eu vou fazer assim. Se eu estiver acessando essa pasta, e aí pode ser aqui, no caso, eu estava acessando no Chrome, mas é uma pasta do Dropbox, tá vendo? Então, pode ser que ela estivesse também no próprio gerenciador de arquivos, aqui, né? No Dolphin, eu tenho a pasta com esse nome. Tá? Então, tanto faz. Ok? Eu acessei Elcio e Márcia. Eu vou chamar de Personal. Tem coisas pessoais. Não é diversão, não é... Mas também não é trabalho. Isso aí. Vamos executar de novo. E é isso. Você entendeu como é que faz, né? Olha aí. Vou categorizando agora. Eu vou parar o vídeo, porque não faz sentido você ficar vendo aqui eu categorizando todas as minhas coisas pessoais e etc, né? Mas eu vou te dizer depois quanto tempo levou. Então, eu vou fazer isso agora, olha só. Agora são 16 horas e 14. Vai dar 16 e 15 quando eu parar o vídeo. Quando eu for gravar de novo, você vai ver aí quanto tempo levou para eu fazer uma categorização de tudo que está logado por enquanto aqui, tá? E aí, naturalmente, esse é um negócio que com o tempo você precisa ir revendo lá as categorias e filtrando mais coisas. Até criar uma categoria desconhecida também, para você ter log disso e tal, para que esse negócio seja útil, beleza? Então, é isso aí. Para você não perder o próximo vídeo, você se inscreve no canal e clica naquele sininho, sabe? Porque aí o YouTube te avisa quando chega vídeo novo, legal? Valeu! Tchau! 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 Tchau!